E aí, meu povo, tudo bem? Faz mil anos que eu não apareço aqui nesse canal, mas finalmente apareci, que eu só apareço aqui o quê? Uma vez na vida eu tô na morte pra postar vlog quando eu vou fazer algo de interessante. Estou aqui, gente, no estádio do Mineirão, no estacionamento do estádio do Mineirão. Por quê? Vim aqui, gente, hoje, num negócio que parece o Descende. Chama a hora comigo. Inclusive, tem vlog aqui nesse canal do Descende, que foi começo de 2020, antes da pandemia. Fica essa aí que vai tá aí. Enfim, estou aqui com o povo, ó. O povo tá ali, ó, porque as duas tá colando coisas uma no olho da outra. Deixa eu mostrar. Olha, a cena caótica que isso aqui se encontra. Dando tudo. Vitória, Isa, os pais ali da Isa. Bem plenos e felizes. Aí estamos aqui, gente. Aí chegamos agora. E eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser o dia de hoje. Então, aguardem. Ai, gente, estamos subindo aqui, ó. Não, olha, não sei onde nós estamos indo, mas a gente está indo, ó. Oi? Muita de óculos, tá? Tá? Ai, olha que lindo. Gente, o estádio tem uma emoção, né? Olha, que top. Eu amei. Eu sou o Guilherme e eu sou um adolescente missionário. Eu queria saber se eu posso orar por vocês. Olha, gente, como é. Tá tocando música, aleluia. Olha, gente, estamos entrando. E lá vamos nós. Ai, tem que levar isso, né? Obrigada. 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 Pronto, gente. Coloquei a pulseira. Olha aqui o que tem. Tem uma bola gigante e tem esse buchinho. E agora nós vamos pra lá. Chegamos, galera. Olha. Vamos pra gente encerrar. Seja assim. Tem uma bola gravada no foco. Olha. Tem dois paus. Tem uma bola gravada, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou me cuidar. Gente, é hora da Lili Bell. Eu vou lá pra trás. Eu quero dar uma dica. Uma boa obra é fiel pra terminar. Olha só quem tá aqui, gente. Olha. Sua palavra não vai passar. O Ita. Dá tchau, Ita. Balsa com ela. Oi, 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 oi. E o povo aqui, olha. Agora a gente tem a coisa pra ver, gente. Esse era o ponto que agora eu vou. Olha lá, o nosso guia turístico. Esse é o que tem que comprar um pouco. A gente vai do carro. Vamos lá, vamos nós. Oi. Peguei uma água. Vai se pra cantar do seu lado, assim. Eu tenho o grande rosto pra falar pra vocês agora. O que acaba afrontando é muito difícil. Quando você quer ter um sonho realizado. Quando você quer conquistar alguma coisa. Pais, não adoro o tempo que ele faz. Venenos por bem e semelhante. Olha. Olha. Olha, olha. O que é? O que é? O que é de Deus? Ele levantava a chuva, aleluia, recebe a glória. Será que o tio que adorava no circo de oração? Tem que ir de circo de oração aqui? Oh, glória! Te destino! Oh, glória! Agora sim, igreja, aleluia! O que é? 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 O que é Você fez com a pessoa, não pare de orar. Calma que eu não contei até três ainda, senão se é verdade. Não pare, depois de você vai, levando. Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se tornou o seu parar. Gente, tô bem aqui comendo, ó. O Fernandinho tá lá pra lá cantando, mas, irmãos, eu tô com uma fome. Quando eu tava cantando, eu tô aqui comendo. Tropeiro, ó. Tropeiro mineiro. Gente, muito bom isso aqui, viu? Parabéns, Minas. O Senhor foi puro amor, foi puro amor. Neste seu sangue, meu amor, eu canto a luz. Aquela brilha dolorosa do meu remor. Salve meu, Jesus, Jesus. Salve meu, Jesus, Jesus. Amém. 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 Então vem o socorro, sim, que eu te moverá O meu pai, o mundo insiste em me comprar Eu quero deixar um presente pra vocês Daqui a pouco a Lili Barros, eu tenho que guardar minhas forças pra Lili Barros Eu queria fazer um convite, porque ela tem que cantar dança do pinguim Vamos puxar, dança do pinguim, dança do pinguim Quando ela estreve as suas mãos É o que? É a hora de vencer Então, Louve, simplesmente Louve Tá chorando Louve Agora a Lili Barros, meu Deus Quem é que eu amo ela? Eu amo Obrigada Que linda Fico feliz, me virem pra casa Bebê minha voz e dota Aleluia Fico feliz, me virem pra casa Fico feliz, me virem pra casa Bebê minha voz e dota Aleluia Fico feliz, me virem pra casa Amigos, muito saudáveis Fico feliz, amigos, muito saudáveis Ser de que o homem do Senhor Sente que o homem do Senhor Sente que o homem do Senhor Sente que o homem do Senhor Pra sempre Sejam em sentido e prosseguir Eu sei Sente o teu corpo cairá sobre mim Sente o teu corpo cairá sobre mim Então eu te rei, então eu te rei Oh, oh, asas e o mar E eu cantarei, pulando e dançando em sua presença Enche-me a pele em mim Se a gente só te enganar Usa-me, Senhor Usa-me como um farol de fiel Mas se eu preciso de um milagre Eu só na minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo algum dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados E eu vou... Oh, 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 oh Tinha homensinho torto Morado numa casa torta Anda pelo caminho torto Sua vida é toda Tinha homensinho torto A vida encontrou E tudo que era topo Jesus é diretor E o chão tá se torcendo um pouco Foram as casas mortas Pagam o barulho Mais uma vez, pega o horizonte de Iga A honra A glória A força De você E o poder Ao rei Pra todos, sempre Pra todos, sempre Pra sempre, sempre Abre 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 Joga as suas mãos Gente, se eu e a Lucia não exaltassem Vim aqui pro lugar Gente, eu não sei onde é Mas é por aqui Gente, eu não sei onde eu tô Mas eu tô aqui, ó Tô procurando a filhinha do Joaquim Agora onde ela tá Eu também não sei Gente, olha o que eu encontrei Oi gente Seguidora minha Filha do Fábio Que tá organizando aqui Aí estamos aqui, ó Bem plenas Rodei atrás dela Porque ela falou Ela me dá um postulho e eu falei Vou te achar Demena se não te dou Eu vou te achar Aí agora estamos aqui E agora a gente vai transitar Vamos A gente vai andar meio quilômetro Pra chegar no camarim da minha mãe agora Sim Ó, deixa eu mostrar pra vocês Como é que é Olha gente, como é que é É assim Achei, moça Achei Todo mundo Faz pra todo mundo Gente, respiram Corredores Vem bem Sim Aí estamos andando aqui Bem plenas Tem até corredores E aí a gente tá quase pronto É, a Kika tava aqui Olha gente É mais pra cá galera É mais pra cá Olha, aqui tem coisas pra vender Livros E mais livros E mais livros Ah, Café com Deus Pai eu tenho Gente Ela foi a primeira pessoa Comprou meu livro Eu tô chocada Que eu achei Contra a vida A primeira pessoa Comprou o livro Você roubou o livro? Ah, sim Compre meu livro Tá, eu e ele Muitas histórias Eu deixei o arroz Oh gente E agora que a Béva lá Então eu canta Eu achei que ele só pregava E eu conheço todas as músicas dele Mas eu não sabia que era ele que cantava Olha lá cantando Confia o coro não Você é o amor Eu tô fácil naquele canto Gente, sério Ó, abraça-me Oh amor Abraça-me E agora que a Béva é a palavra E agora que a Béva é a palavra Dentro de mim Minha alma se abarou Mas tua mão Com tudo Não queres Com eu Sinto o meu Quando eu chorar Sou pedido Minhas forças E me glória Mas tua presença Me renova Minhas horas Oh Deus E me leva a Deus Não vou me preocupar Com as perseguições O acerto E se me dança Jesus está no pé Eu posso confiar Eu posso despedir Jesus está no pé Vamos Aquele que não tem pecado Aquele que não é Advogado de Deus Advogado de Deus Meu jeito É Advogado de Deus Advogado de Deus Advogado de Deus Meu jeito É Advogado de Deus Sem mim te agradeço Por mim Me libertar e chamar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus te agradeço Jesus te agradeço O meu novo grande Quando vem Gente, que foi Senhor Arma do pano Mas que pode Hoje eu sonho E para a verdade Hoje eu sonho Hoje eu sonho E para as veredas O pecado não pode Mas me tornei Hoje eu sonho E para a verdade Hoje eu sonho E para a verdade Hoje eu sonho E para a verdade Preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti, Senhor Rebranta meu coração Não posso morrer, não farei desistir Escutar o meu clamor, mais do ar que eu venho Preciso de ti, Senhor Preciso de ti, Senhor Salvação O discernimento Imunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões, regiões Por isso eu creio A terra transmita Em todos os reis Amarada estou de pé E na balada não tem a fé No dia mau Senhor, te adoro Glória O pendei glória De glória em glória Em frente à glória A igreja vem Por aquele que vinha no céu do sol Disciplando as células destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando o mal As portas do inferno Com barulho de milagre Levantando o exército Do dirige É a igreja Gente, estou indo embora Olha o Mineirão O povo foi embora na minha frente Agora eu tenho que achar eles Agora é quase meia-noite já Estou sem voz, né? Vocês podem perceber Como começou esse vlog Como ele está terminando É isso, gente Esse foi o vlog de hoje Agora eu tenho que achar o povo Não, não vou encerrar agora não Vou encerrar quando eu achar o povo Enfim Ó, deixa eu mostrar pra vocês o Mineirão Olha, ele é assim, ó Que eu estou aqui Na esplanada Diz o moço Enfim É isso Agora eu vou encaixar o povo Já eu volto Gente, o amigo novo Veio o meu resgate Agora onde ele está Que é o mistério Olha que bonito que é Enfim Estou aqui esperando Alguém me achar Atualizações Estou aqui há mais Uns cinco minutos Ainda não me acharam Mas eu estou esperando Estão falando Estão vendo o meu encontro Aí eu estou esperando, ó Passa todo mundo Menos o meu resgate Aí eu falei Estou aqui em cima de um concreto Gente, eu tenho cabelo laranja Busa quadriculada Dá pra me ver É igual uma bandeira Enfim Vamos aguardar Gente Falaram pra mim Pra vir aqui Nessa direção aqui, ó Aí eu estou indo Estou vendo alguém? Não Ó como é que é Deixa eu mostrar pra vocês O Mineirão E é isso Ainda não achei, gente O resgate Enfim Daqui a pouco eu volto Com atualizações Que até o momento Que não temos ainda Gente, achei meu resgate Eu não consigo correr Eu tirei o meu Quase levou um capote Lá dentro Ali, ó Sangue e fogo de Jesus, irmão Aí, ó Achei o resgate Eu juro Eu queria te dar uma ideia Do seguinte Da gente pular Olha o tamanho Desse breu aqui Você tá doida Onde ele queria me Ah, pronto Eu pularia pra aí Sem problema, entendeu? Hum Mas eu não quero morrer Antes de você Do que eu Tá, repreendido Gente, olha aqui Onde o menino quer pular Deixa eu sair então E eu vou dar as coordenadas Aqui pra Letícia, tá? E é isso Achei meu resgate É o Mineirão Pra vocês verem pela última vez E agora a gente tem que dar um jeito De se encontrar Porque um breu nos separa Gente Vocês viram onde ele queria me enfiar? Naquele buracão? Eu não tô louca Aí eu falei Eu falei Eu não vou pular aqui Eu não vou pular aqui Aí ele falou Que ele tem promessa Eu falei Mas quem tem promessa Quebra a perna Quebra o braço Entendeu? Aí agora Eu tenho que ir lá Naquela multidão E encontrar com eles no posto Ainda bem que eu não encerrei o vlog Tá vendo? Eu sabia O dia tava muito tranquilo Tava tudo numa paz Falei Não, tem alguma coisa errada Esse é o perrengue da noite Gente E vocês estão comigo Vamos lá Vamos lá Eu em Belo Horizonte Eu não faço ideia onde eu tô Mas eu tô indo na fé Aleluia E falaram assim Espera no posto Vira a direita E espera no posto A direita não tem posto A minha frente tem um posto Olha lá Amarelinho Eu só não vou filmar lá fora Porque assim Se fosse São Paulo Eu não iria filmar Porque roubam E aqui eu não sei A vibe Não sou daqui Enfim Saia aí daquele portão Eu não vou filmar Eu andando ali não Vai que puxo Você roubou São Paulo Você roubou Aqui em Belo Horizonte Nunca Ouviu uma gritaria Oi gente Nunca fez isso Mas eu te reconheci Ah que legal Adulir som Dá do manto Realmente Então é aqui pro meu vlog Vocês Ei Tá vendo gente Vamos atravessar aqui um pouco Beijo Beijo gente Beijo Tá vendo gente Eu tava ouvindo uma gritaria Eu falei assim Acho que alguém se aproximará Como é que se aproximou Gente Falaram que tinha posto a direita Não tem não Tem aquele posto ali Parece um posto fantasma Eu vou ficar bem ali Quero ver me achar Nessa multidão Ai meu caro Aqui não tem um ônibus Gente Chegou meu resgate Tô gravando o vlog Desse terrengue Chegou Me acharam Vocês crê Vocês crê que eles foram Sem mim Olha Tá vendo Perdido em terra mineira Gente Falei gente Onde eu tô Mas me acharam É o que importa A gente não foi sequestrada Não fui morta Não é São Paulo Sou São Paulo Realmente Tido com Deus Enfim Até logo eu pareço Gente Agora que eu lembrei Eu nem encerrei o vlog Agora são 13h10 E eu tô aqui editando Esse vlog pra vocês Que vocês vão ver pronto No caso Mas é isso Esse foi o dia de hoje Deixa aí suas sugestões Para os próximos vídeos Curte esse vídeo Se inscreve E é isso Até o próximo vídeo Desse canal Que ainda não tem cronograma Mas quando eu me organizar melhor Eu falo aqui Cronograma certinho Então tchau 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 E aí